Eu tava tendo uma conversa com uma jornalista da Romênia, foi um papo muito louco assim, e ela, e tava no auge do Brasil Cor, assim, e ele tava falando de Brasil Cor e tal, eu falei pra ela assim, meu, tá pegando isso daí e tal? Puta, eu vi uma galera usando e tal, eu falei pra vocês, eu falei assim, ah, pra gente, foda-se, né, pra gente, ninguém tá usando isso, né, é uma coisa que a gente nem entende os gringos falando. E ela me falou sobre muito isso, né, porque é muito difícil, principalmente quem trabalha no moda hoje, você editar o que que é a moda, qual que é a tendência pra 2023? Porque às vezes se editou a tendência, cara, tinha tendência do TikTok naqueles... De ontem, né? Três meses que foi a trend. Exato. Acabou, muda, muda. Então é difícil, eu fico imaginando pra marcas, né, como é que deve ser pra vocês pensarem uma linha que tenha uma razão e consiga, tipo... É que a construção de como a moda era feita ao longo de todo o tempo seguia tendências, né, você tinha antecipação de Pantone, você tinha muito um caminho a ser seguido e aquilo era, de certa forma, global, né, e aí cada um com o seu time, com o seu diferencial, né, dependendo da região, do país e tudo mais. Então era algo mais previsível. Isso se rompeu, né? A pulinha de... Porque agora tudo vem da rua, vem de uma tendência que ninguém nunca viu, talvez, de um vídeo que vire um viral e aquilo acaba se, né, expandindo e pegando a moda de outras maneiras. Então é muito mais difícil, né, por conta dessa dinâmica. Mas ele é muito mais interessante ao mesmo tempo, né? Mas tem um ponto que você comentou que eu acho que é um dos maiores debates que a gente tem, que é a velocidade com que aparecem, né, novas alternativas, novas modas, né, e de que maneira que uma marca deve se posicionar em relação a isso. Porque a gente tem que encontrar um equilíbrio entre ser rápido, atento a uma tendência, a uma nova ideia, e ao mesmo momento conseguir manter uma consistência com a nossa estratégia de marca e posicionamento. Então, por exemplo, a gente sabe que o mercado, evidentemente, quando a gente trabalha com o masculino, a gente já nichou demais. Então a gente sempre se preocupou, como é que a gente vai trabalhar só com o universo masculino, somente com o acessório masculino e um único estilo. Então isso foi um negócio, sempre um debate muito grande. Manter uma identidade, né, com tanta coisa acontecendo. Porque vocês ainda tem, a Qdesign ainda tem, eu quero depois mostrar os produtinhos aqui, mas a Qdesign ainda tem um cuidadinho, assim, que eu acho que é a mais, que os produtos de vocês têm a carinha de vocês, assim. Acho que isso é um diferencial grande. E manter essa identidade em meio a toda essa confusão. E uma situação que a gente busca cada vez mais se conectar com diversos estilos, universos e momentos, mas de maneira diferente do que a gente já tentou fazer no passado. Porque no passado eu acho que a gente olhava e tentava ser tudo, num dado momento de querer ser tudo. A gente vai ter uma linha e uma campanha mais street, uma campanha mais clássica, uma campanha mais rústica, uma assim. Só que é o seguinte, a gente viu que por uma questão de estratégia de marca, de comunicação, você tinha uma comunicação difusa e uma dificuldade do público perceber quem que você é. Então hoje a gente entende que, por exemplo, um cara que tem um perfil mais street, não necessariamente a gente vai toda hora ficar parecendo um camaleão e se comunicando sempre na linguagem dele, mas a gente entende que a pessoa também consegue olhar às vezes para o produto e adaptar a tua realidade. Então o que a gente decidiu? Recentemente e sempre mudando de ideia, né? Mas hoje a gente traçou dentro de uma estratégia de marca um perfil de um homem neoclássico, que a gente chama. Então é o clássico apimentado. E com isso a gente busca elementos dentro desse homem neoclássico que permita com que ele se conecte com outros estilos, com o street, o fulano, o ciclano. E aí a gente busca muito os influenciadores como parceiros para poder comunicar dentro daquele contexto. Sem que a marca na sua comunicação principal fique transitando demais. Você muda a proposta. Então a gente busca um parceiro que coloca dentro daquele contexto e comunica para uma audiência que ele tenha relevante, sem que nos nossos canais principais a gente o tempo inteiro fique perdendo a identidade. E para conseguir atender também, porque como uma marca de moda a gente precisa ter moda, né? Obviamente tendências dentro do nosso portfólio, né? Para se tornar interessante. A gente, vamos dizer assim, a gente empresta essa liberdade poética através de colaborações que pode ser de influenciadores, pode ser de diversos universos diferentes que trazem a moda colaborando na criação. E a gente cria e desenvolve coleções específicas com peças únicas relacionadas à moda do momento sem perder a identidade. Então a gente usa de colaboração para conseguir atingir esse público e atender as tendências de moda. Eu acho que tem um desafio também que eu consigo ver que quando a gente pensava principalmente em estilo, construção de estilo pessoal no começo do século, era uma coisa muito marcada principalmente por questão de tribo. Então o meu pai, por exemplo, era um cara que trabalhava de social. O meu pai usava social todo dia. No final de semana, às vezes eu estava de camisa polo, camisa social, calça. Era o estilo dele, então era uma coisa meio que definida. Hoje a gente transita muito mais, né? Então, pô, tem dia que eu estou arrumado, tem dia que eu estou de street, tem dia que eu estou com roupa de academia, tem dia que eu estou de terno porque eu vou no evento. Então você hoje dá uma passeada maior e é até difícil falar qual que é o seu estilo. Falar, cara... A gente também entende sobre isso e que o mesmo homem pode passar por vários estilos durante a mesma semana, talvez. Dependendo das situações, no mesmo dia. Então, assim, é bastante informação. A gente busca ser aberto a isso. Então, assim, tentar, como o Bruno falou, trazer muita parceria com influenciadores, fazer muita colaboração. E buscar dessa maneira se conectar com diferentes audiências, mas dentro de estratégia da nossa comunicação principal, manter um pouco mais de consistência por uma questão de identidade. Mas eu acho que se a gente não estiver atento, as coisas estão mudando o tempo todo, né? Então a gente vem buscando esses elementos de associação, mas sabendo que, poxa, cada vez... A gente tem uma clareza na comunicação, não gerar ruído, né? Então a gente molda bastante as coisas. Inclusive, o street, né? Por exemplo, a nossa comunicação é um pouco mais distante do street. É, e o street dominou, né? Que é o que domina a moda, né? A gente admira demais, assim, né? Essa frente, digamos assim. E hoje, inclusive, a gente tem uma boa performance de vendas para esse público. Inclusive, a melhor performance de conversão de influenciadores é com esse estilo. Que é um estilo diferente do que talvez seja o estilo central da marca. Então isso vem trazendo bastante... Mas é os mais consumidores de moda, né? Isso quebrou muito a galera da moda. Eu sinto que teve marca que não conseguiu dar essa passada. Não conseguiu acompanhar. Os muito clássicos, né? Como é que você vai dar? Pô, é que vocês talvez... Eu passo para esse lado. Nem vou botar vocês nessa saia justa, mas, por exemplo, eu consigo pensar uma TNG da vida, que era uma puta referência de moda. Quando migra para o street, a marca parece que capota na própria... Pô, pera aí, como assim não é mais legal usar uma camisa? Como assim o cara que gosta da moda é o cara que gosta de calça larga, de tênis, de não sei o quê? E é mais jovem e consome muito mais. Ela é louca, né? Porque para quem acompanhava a moda do que a gente acompanhou, parece que foi uma curva muito fechada. Mas ela já estava se desenhando também, né? Sim, acho que para uma marca de vestuário, ela tem um desafio adicional, né? Eu acho que a gente consegue ter uma categoria que se insere dentro de qualquer estilo, mesmo produto e ele meio que se adapta, tanto é que muitas vezes as pessoas enxergam o nosso produto dentro de uma outra pessoa comunicando, muda completamente a percepção. E, inclusive, por exemplo, o próprio perfil de produto mudou muito ao longo do tempo, né? Ele vinha com um produto, talvez no começo era muita pulseira, muito couro, muito isso e aquilo, se transformou muito. A distribuição de vendas entre as categorias e as linhas mudou muito ao longo do tempo. Foi acompanhando essa evolução. E hoje, grande parte dos produtos são, de fato, unissex. Como marca, a gente ainda decide manter uma estratégia, né? Voltada a se posicionar como uma marca voltada para o homem. Mas, assim, é um fato que os produtos, na sua grande maioria, são unissex. Sim. Então, se apresentados por uma mulher, por ali eles poderiam caber, muitas vezes, perfeitamente. Então, eu acho que a gente consegue se adaptar com mais facilidade, nesse contexto, talvez, do que uma marca de vestuário. E se manter interessante ali para um público sem parecer que... É, o assessório é mais versátil nesse sentido, né? Diferente ali da moda, que você está falando de corte e tal, é bem mais complicado você acompanhar sem, talvez, radicalizar como aconteceu. Esse movimento, ele é radical, né? Então, uma marca que é mais fechada, igual o exemplo que você deu, como que ela dá esse passo? É muito arriscado, né? Acho que é difícil, realmente, né? De você conseguir, sem perder a identidade. É, o caso, por exemplo, da Lacoste. O movimento que a Lacoste está fazendo é fino, assim. Esse é um caso à parte. E o Brasil, eu acho incrível essa história. Até, eu sempre conto essa história, eu já contei para você, né? Cara, mas é atípico, né? É. Foi contra a vontade deles, né? Não era o desejo deles, eu acho, que mergulhar de cabeça no streetwear. Mas alguns movimentos, principalmente de brasileiros, que empurraram, né? Ali, ela para ser ela lá. Bicho, você entra na Lacoste agora, a Polo está no fundo. Está no fundo. Vocês conseguem imaginar esse mundo que a camisa Polo da Lacoste está no fundo, e o que está para frente é uma coisa completamente diferente e... Total. E esse é um grande exemplo que a gente estava falando. Esse foi o que a tendência, o que a rua fez se transformar, né? Não foi a marca que decidiu, foi o público que decidiu colocar a marca no novo contexto. Exato. E ela vem, posterior a isso, se adaptar e entender. Ela surfou a onda, né? Essa surfou muito bem. Ela surfou a onda. Muito bem. Assim, literalmente. E muito... Pô, acho que uma classe que só a Lacoste tem, né? Sim. Isso que saiu realmente fazer. Acho que foi muito bem. Acho que para mim é o melhor exemplo de marca que soube. Tem outras que também fizeram muito bem. Gucci, Prada. Mas também acho que são menos acessíveis, assim. Esses caras é um produto... E não teve um movimento tão radical, né? Eles acabaram sendo mais forçados, assim, vamos dizer, né? É um baita desafio, né? Para a marca se adaptar e tudo tem. Eu acho que algumas no Brasil vêm tentando, né? Se adaptar, não necessariamente ao street, mas a um novo momento. E eu acho que mais difícil do que você criar, construir uma campanha ou fazer produto que se conecte é transformar a percepção do público em relação à tua marca. É, porque não tem como, cara. É uma história, né? Isso é mais difícil, né? Tem que se desconstruir. Esse é o desafio, né? A percepção das pessoas em relação à marca que eu acho que é. Ainda mais as mais antigas, né? Pô. A gente acompanha alguns casos ali que já tem uma construção... É igual o exemplo que você deu também. Uma construção gigante de tempo. Como é que você faz essa pivotada difícil? Você quer ser a marca? Você quer usar a roupa que seu pai usa? Começando daí. Sabe? É isso. Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com os criadores da Key Design. Se quiser assistir o episódio completo, clica aqui do lado e aproveita para se inscrever no nosso canal. E é nóis. Valeu.